Próxima segunda tem zum 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 no mundo da moda. Vai começar a história de rivais sob medida. Areclemes Martins. Nem carne e osso, André Espequina. Primeiro capítulo de Ti-ti-ti. E logo depois, todo mundo ligado na última semana de Laços de Família. De você não se pode esperar nada que não seja cruel, perverso. Pelo menos não se podia, né? Porque me parece que agora você mudou. Ou tá querendo mudar. Um grande sucesso seguido do outro em Vale a Pena Ver de Novo.